Dias de angústia que agora pioraram. Laércio recebeu a notícia que um corpo carbonizado foi localizado na cidade de Boituva, interior de São Paulo. O jovem não tem dúvidas. É o pai dele, seu Luiz, um pedreiro de 66 anos. A gente teve certeza de que era ele. Não queria acreditar, mas tinha certeza de que era ele. Está fazendo falta o beijo dele. Os filhos do pedreiro foram até o IML. Reconheceram características marcantes do pai. Eu vi apenas as fotos, né? Pelas fotos eu já reconheci que era ele. E quais as características que chamou a sua atenção que você falou assim, é meu pai? Então, a gente conseguiu ver um pouco da perna dele. Reconheceu ali o joelho. Eu consegui ver a unha dele, uma unha quebrada que ele tinha, que era bem característico só dele. O pedreiro desapareceu há 20 dias. O trabalhador foi fazer um orçamento para um falso cliente de nome Rafael. Antes do encontro, mandou mensagem para o filho Laércio, mostrando preocupação. A vítima já desconfiava que cairia em uma emboscada. Ele até botou a foto dele, Laércio, mas ele tirou em seguida, né? Na hora que eu fui ver direitinho a foto, ele me trocou, colocou uma outra foto. Depois que chegou aqui no local do encontro, nesta rua em Sorocaba, no interior de São Paulo, o pedreiro mandou outra mensagem, dizendo que estava tudo bem. Essa aqui era a casa que seu Luiz morava. Ele mesmo, quem construiu com muito esforço, uma casa simples, que faltava muito ainda para terminar. Aqui, o quartinho dele, e olha só, os sapatos que ele usava para trabalhar. Segundo os filhos, sempre que eles vinham aqui, seu Luiz estava no cantinho preferido dele, que é bem ali, sentado, assistindo TV. As investigações estão avançadas. A delegada do caso prefere não gravar entrevista para não atrapalhar o trabalho da polícia, mas disse que não descarta um crime passional. A polícia e a família aguardam o resultado de DNA para saber se o corpo localizado carbonizado é ou não de seu Luiz.